E o Ministério da Saúde divulgou ainda um balanço da dengue no país, doença também transmitida pelo mosquito Aedes aegypti. Mais de um milhão e meio de pessoas foram contaminadas este ano. Vasilhas para baixo para não acumular água. Nos pratinhos de flores é preciso colocar terra. Cuidado com o lixo dentro e fora de casa. Essas são algumas das ações contra a reprodução do mosquito Aedes aegypti, que são ensinadas pelos agentes de vigilância ambiental no Varjão, Distrito Federal. Não é só a minha casa que tem que estar limpa, e sim todo o ambiente, o bairro, o Varjão tem que estar limpo. Então, de certa forma, a gente foi falando um para o outro e verificando se a casa vizinha também tinha esses resíduos que podem proliferar a dengue. Na casa da dona Beatriz, o agente de vigilância achou alguns focos do mosquito. Mas ela, que já teve dengue, junto com a filha e o ex-marido, avisou que vai redobrar os cuidados. Eu sei que é perigoso e tem risco de morte, né? A gente vê que morre muita gente por causa disso. Eu vou ter que pagar alguém para limpar para mim, porque eu não quero isso para ninguém da minha família. E também falar para os vizinhos, cada um fazer a sua parte. As vistorias feitas pelos agentes de vigilância ambiental também ajudam o governo a calcular o levantamento rápido do índice Aedes aegypti, o Lira. Ele serve para determinar o nível de perigo de cada município em relação ao mosquito. Nesta terça-feira, o Ministério da Saúde divulgou os números atuais do levantamento, feito entre outubro e novembro deste ano. Em todo o Brasil, foram pesquisados 1.792 municípios. Pouco mais da metade desse total está com índice satisfatório. Outras 665 cidades foram classificadas em estado de alerta e 199 estão em situação de risco. As capitais também foram pesquisadas. Dez delas estão em situação satisfatória, sete em alerta e uma em risco. No entanto, nove cidades não enviaram informações. De acordo com o Ministério da Saúde, a pesquisa Lira permite que o governo faça ações mais precisas de combate ao Aedes aegypti. Um dos efeitos do Lira é isso aí, que ele vai identificar exatamente os municípios que são mais críticos. E o mais importante, dentro do próprio município, nós podemos identificar, por exemplo, na capital os bairros que são mais críticos. E é por lá que nós vamos começar e concentrar mais os nossos esforços. Em 2015, já foi repassado 1 bilhão e 25 milhões de reais para estados e municípios investirem na área de vigilância em saúde. Não vai faltar nenhum larvicida, não vai faltar nenhum inseticida, não vai faltar nenhum kit diagnóstico. Isso é prioridade absoluta do governo da presidente Dilma.